Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Josivaldo dá um tapão na Nazaré e rouba todo o dinheiro que a Nazaré tem na bolsa e sai. Nazaredes, você me paga. Me trata assim, pedreiro, pra você ver, depois que você me ajudar a pegar nossa netinha, eu vou te despachar pra Paraíba. Você vai ver, ou melhor, Nazaré pega a tesoura e diz, eu vou te mandar direto pro inferno. Mato você, Josivaldo. Josivaldo está gastando dinheiro da Nazaré com outras mulheres, enquanto Nazaré pega a tesoura, vai pra destruir o travesseiro. Diz, não, não. Eu não sei, pode sair de dentro desse travesseiro imundo. Ratos, porcegos, não. É melhor eu me aquietar e dormir. Na casa do Reginaldo, Viviane. E Reginaldo estão conversando e o Reginaldo pergunta onde o Bruno está. Viviane diz que não vê o Bruno faz tempo e o Reginaldo já deve estar lá. Na casa da Maria do Carmo, seguindo exemplo da Bianca. E a Viviane diz que o Bruno é fichinho. Eu quero saber de Shaolin. Sem querer te pressionar, meu rei. Já sabe o que fazer com ele? E o Reginaldo diz não. Mas como eu já disse, eu vou descobrir o que fazer com ele. E a Daiane e a Carminha chegam no hospital para visitar o Shaolin. Bruno está na pracinha chorando. Bianca chega e diz, a Cícera diz que você queria falar comigo o que aconteceu, hein? E o Bruno diz a Daiane, terminou tudo comigo. Diz que gosta do Shaolin. Bruno chora e a Bianca abraça o Bruno. E no hospital, Daiane e Carminha estão olhando Shaolin. A Daiane diz, não sei se você está me ouvindo, mas eu vim dizer que eu amo você. Precisou acontecer tudo isso para me ver que eu te amo. Eu amo você e não vejo a hora que você fique bom para a gente ficar juntos. Eu, você e a nossa filha. Olha, eu trouxe a Carminha para pedir junto comigo para você voltar para a gente, Shaolin. Volta para a gente, se ela soubesse falar. Eu tenho certeza que era isso que a Carminha ia pedir, para você não ir embora. Daiane faz carinho no Shaolin. E diz, por que você não volta para mim? Onde você está, hein? Daiane vai para sair. E o Shaolin acorda do coma. Finalmente, diz, estou aqui, Daiane. E a Aurélia liga para a do Carminha e diz que o Shaolin acordou. Do Carminha fica muito feliz e avisa para todos na quadra da escola que o Shaolin acordou. Todos ficam felizes. E a Leonora diz que vai ver como o Shaolin está. Giovanni diz isso. É uma notícia maravilhosa. Merece uma comemoração. E o João Manuel prepara o fogatório. E nisso solta um fogo de artifício porque o Shaolin acordou do coma. Todos estão comemorando porque o Shaolin está bem. Daiane está super feliz. E diz, eu tenho certeza que o Shaolin saiu do coma por causa da Carminha. Enquanto o Reginaldo e Viviane estão furiosos. E a Viviane diz, eu não acredito, meu rei. E o Reginaldo diz, Viviane, o enfermeiro do hospital me ligou avisando. E ele me disse que o delegado Paredes está indo lá para interrogar o Shaolin. E a Viviane vai feder, meu rei. Reginaldo diz, o delegado quer saber de uma vez por todas o que aconteceu naquela noite. A Viviane diz que a gente está esperando o meu rei. A gente tem que estar lá quando ele fizer isso para rebater todas as acusações do mosquito elétrico. Reginaldo diz, a gente vai, Viviane. Eu tenho certeza que se eu estiver lá, de butucar nele, o Shaolin não vai abrir o jogo. Enquanto isso, no hospital, o delegado, Leonora e Aurélia estão conversando com o Shaolin. O Reginaldo e a Viviane estão lá de olho. E o Shaolin diz, seu delegado. Eu até contaria tudo o que aconteceu na academia, se eu me lembrasse o que aconteceu naquela noite. Viviane e Reginaldo ficam aliviados. E o Shaolin diz, é que o que acontece é que... É que cada vez que eu tento me lembrar o que aconteceu naquela noite do tiroteio, me dá uma espécie de branco. Eu não me lembro de nada, Viviane e Reginaldo se olham aliviados. Shaolin diz, delegado, é como se alguém tivesse apagado tudo de dentro da minha cabeça. Não sobrou nem um pingo de lembrança. E a Leonora diz ser normal em casos de coma profundo e prolongado. O choque deixou o Shaolin assim. E o delegado diz, então, você não consegue lembrar nada. Por exemplo, o ceboso, quando ele atirou em você, não lembra? E o Shaolin diz que não lembra de nada. A Aurélia abraça o Shaolin, isso, Reginaldo e Viviane. Olham para a Aurélia e dizem, que bom que o Shaolin está bem. E a Aurélia diz, agradeço, mas eu não entendo o interesse de vocês na saúde do meu filho. E o Reginaldo diz, existe um interesse pessoal, já que o Shaolin é seu filho e você sempre teve muita consideração pela minha família. A Aurélia desconfiada diz, sei, Reginaldo também tem um interesse profissional, sei que o Shaolin votou em mim. Assim que a Aurélia se afasta, a Viviane diz, será que ele esqueceu mesmo, meu rei? Reginaldo diz, melhor assim, só assim, eu fico tranquilo. E a Viviane diz, é, meu rei. Reginaldo e Viviane chegam em casa. E a Viviane diz, é, meu rei. Aquela fofoquinha lá no hospital, hein? Que aquela da Iane estava grávida do Bruno, hein? Reginaldo diz, é, eu nunca imaginei que o Bruno já... E a Viviane diz, Reginaldo, se liga. Quero saber o que você vai fazer. Reginaldo diz, agora nada. E a Viviane diz, como nada, meu rei. Você tem que dar um esculacho naquela garota. Reginaldo diz, chega, Viviane. A garota já deu fora no Bruno. Na casa da do Carmo, Bianca e Bruno estão conversando. O Bruno diz que está arrasado, que acho que nunca vai esquecer a Daiane. E a Bianca diz que o namoro deles nunca ia dar certo mesmo. E o Bruno diz que a culpa é do Reginaldo. E a Bianca diz que a culpa não é só do Reginaldo, não. O Reginaldo pegou pesado, mas que o namoro dele e da Daiane não ia dar certo mesmo. E que é pra ele esquecer a Daiane e olhar pras outras garotas. Que tem várias que estão querendo namorar com ele na escola. E o Bruno já começa a falar das outras garotas com a Daiane. E Dirceu e Guilhermino estão conversando. E o Dirceu diz que o jornal que comprou a notícia do Reginaldo quer checar toda a matéria. E que a matéria já estava irretocável. E a Guilhermino diz, claro, não vão se curvar ao diário de notícias que nem lançou. E já passou eles pra trás. E o Dirceu, você está se saindo uma ótima jornalista. E beijo a Guilhermino. Na casa da Ducarmo. Ducarmo e Giovanni estão abraçadinhos. E o Giovanni pergunta no que a Ducarmo está pensando. Que está distante. A Ducarmo diz que não para de pensar no casamento da Isabel. Que ela quer que fique tudo perfeito. Que seja um dia de sonho pra Isabel. E no hotel, Nazaré diz, vai ser um sonho mesmo. O casamento da Isabel, da minha filha. Claro que eu vou estar lá assistindo o casamento dela. Josivaldi, vai direto em cana, mulher. E a Nazaré diz, eu vou. E não vou ser presa. Nada vai me acontecer. Você vai ver só. E ainda depois eu vou me emocionar na hora que a Isabel dizer sim. Pra aquele neto da cafetina. E chegou o dia do casamento da Isabel e da Edgar. Todos estão nervosos pro casamento. Cícero e Aurélia estão arrumando toda a casa da Ducarmo. Está tudo lindo pro casamento da Isabel e da Edgar. Nisso, Edgar dá essas escadas super nervoso. O filhado tenta acalmar o Edgar e leva ele pra igreja. Edgar pede pra avisar a Isabel pra não atrasar. Senão ele tem um troço. Nisso, Ducarmo e Isabel chegam no alto da escada. E a Ducarmo diz, a noiva, minha gente. E chega Isabel toda linda vestida de noiva. Isabel desce as escadas com maior cuidado. E Isabel diz que a nenenzinha não para quieta. Não para de chutar. E a Ducarmo diz, essa minha netinha que não invente a nascer antes do casamento. Não é? Nisso, Yara e Plínio vão conversar. E a Yara diz que tem uma coisa pra falar pro Plínio. Nisso, Ducarmo chega e diz pro Plínio ir rápido. Porque ele que vai entrar com a Isabel na igreja. E o Plínio diz, não é que a Yara só ia me falar uma coisa. E a Yara diz, depois eu falo. Enquanto o Edgar está super nervoso com medo que a Isabel desista de casar com ele. Viriato diz que a Isabel não vai desistir. E tenta acalmar o Edgar. E Viriato e Leandro colocam o Edgar à força no carro e levam ele pra igreja, pro casamento. Porque ele está muito nervoso. E o Josivaldo e a Nazaré já estão ali. Nazaré está se arrumando. E o Josivaldo tem certeza que a mulher vai ser reconhecida. A Nazaré diz, a mestre de disfarces. Sempre consegui me disfarçar. Muito bem. Mesmo aquela ingrata não tendo me convidado, eu vou assistir o casamento dela, sim. E você que fique longe, senão aquela anta vai meter aquela pata na sua cara. Josivaldo diz, ela que tente. Eu sou o pai da noiva. Vou entrar na igreja com a Isabel. Nazaré dá risada. Isso, Isabel nunca que vai querer entrar na igreja com você. Nunca. Na casa da Angélica. A mãe da Angélica chega da feira e mostra o jornal que ela comprou pra Angélica. Com a reportagem que a Angélica deu pro Baldo e pro Rodolfo. Onde a Angélica acusa o Reginaldo. E tá na primeira página. Foto lá do Reginaldo e da Viviane. Na casa do Reginaldo. Bianca e Bruna estão prontos pro casamento. E a Bianca diz, vamos né pai, eu não quero chegar depois da noiva. O Reginaldo diz, calma Bianca. Ah, nisso, toca o telefone e o celular. O Reginaldo diz, só pode ser aquele povinho pedindo coisa. O Reginaldo desliga o telefone e o celular. Nisso, Viviane chega pronta. E a Bianca vai pra sair e diz, o jornal ainda está aqui na porta. O Reginaldo diz, eu nem vi ainda, pode largar aí na mesa. E a Bianca joga o jornal na mesa. Está lá na primeira página o Reginaldo e a Viviane. E a Angélica contando toda a verdade. E o Reginaldo não viu. E a Viviane diz, meu rei, será que a sua mãe vai expulsar nós do casamento? E o Reginaldo diz, não. É um dia muito especial pra minha mãe. Vamos assistir o casamento da minha irmã. Enquanto isso, Dirceu e Guilhermino estão prontos pro casamento. E Dirceu olha no jornal e diz, eu posso até imaginar a cara do Reginaldo. Quando vê o jornal, vai ficar espumando de ódio. Guilhermino diz, espero que ele não vai tirar satisfações do casamento com você. Claro que ele vai saber que foi você que fez a matéria toda, não é? E o Dirceu diz, eu falo o mesmo com o maior orgulho que foi ideia minha. Dirceu diz, vai ser o fim do Reginaldo. E sobre o casamento, espero que você não fique zangada. Mas eu acho que você não deve ir no casamento. E a Guilhermino diz, por causa da do Carmo? Dirceu diz, sim. Guilhermino diz, o Edgar me mandou o convite. E a noiva é a irmã da Cláudia, né? Que trabalha com a gente no diário de notícias. Eu fui convidada. Dirceu diz, mesmo assim a Guilhermino diz, eu também tenho ciúmes. Não quero você sozinha com a do Carmo. E na casa do Leonardo. Leonardo e Gisela estão se arrumando pra ir no casamento da Isabel. E a Gisela diz que não vê a hora de ir no casamento. Porque ela está curiosa pra ver se vai ter barraco. Como que vai ser a festa. Leonardo pergunta pra Gisela qual gravata eu sei. Gisela vai falar. Alfred chega. E a Gisela diz, o Alfred que entende tudo de elegância. E o Alfred desespera que a madame queira responder. E o Leonardo não pode falar, Alfred. E a Gisela estranha. O Leonardo ser tão simpático com o Alfred. Alfred escolhe a gravata e sai. Gisela diz, a impressão minha. Ou você de uns tempos pra cá está tratando o Alfred de uma maneira diferente, hein? E o Leonardo diz, a impressão sua. E o Leonardo ainda não contou pra Gisela que o Alfred é o pai dele. Enquanto isso, Shirley e Alberto estão prontos pro casamento. E Elias também está pronto. E a Shirley diz, você também vai? E Elias diz, claro. E Isabel me ligou e me convidou. E Alberto, Shirley e Elias vão juntos. E na casa do seu Jacques, Fausto está tentando convencer o seu Jacques aí no casamento da Isabel. Seu Jacques diz que ninguém quer saber dele. Que até o Alberto não mora mais com ele. Abandonou ele pra ficar com a Shirley. Nisso, Shirley e Alberto chegam. Bem na hora, seu Jacques diz, é aquele menino com aquela. E a Shirley diz, se me chamar de velha, vai levar. E o seu Jacques diz, eu não vou chamar de velha coisa nenhuma. Só de coroa. Alberto chega de brigar, vamos se arrumar pra ir pro casamento. Fausto diz que o seu Jacques não quer e Alberto convence o seu Jacques aí no casamento. Na casa do Leonardo, Alfred entra no quarto. Leonardo convida o Alfred pra ir no casamento. Da Isabel, Alfred diz que não, que é apenas o mordomo. E que o Leonardo é filho do barão. E o Leonardo diz, mas Alfred, Alfred diz, Sã, será barão e honrará o título. Alfred vai pra sair. E o Leonardo diz, só mais uma coisa, Alfred. Alfred, como que é o sobrenome da minha mãe? Alfred diz que melhor ele não saber. E o Leonardo diz, se você quer deixar as coisas como estão. Eu não vou me opor a isso, mas eu quero saber o sobrenome da minha mãe. Alfred diz que é da Silva. Eu vira da Silva. Alfred sai e Leonardo chora. E na igreja, Edgar está super nervoso. Pede pro Viriato e Leandro ligarem pra Isabel e logo pra eles casarem. Antes que ela desista, riu Leandro. E o Viriato tentam acalmar o Edgar. E Reginaldo, Viviane, Bruno e Bianca chegam em frente. A igreja pro casamento da Isabel. E nisso, há várias pessoas ali lendo o jornal. E olhando de cara a fé pro Reginaldo. O Reginaldo diz, que tá pegando aí, Viviane? Nisso, o secretário e a secretária do Reginaldo mostram o jornal pro Reginaldo. O Reginaldo e o Viviane ficam furiosos. E esse foi o capítulo do dia. O que você está achando? Escreva nos comentários se você está gostando da reta final da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto